Saudações a todos, eu me chamo irmão João Evangelista, sou monge cisterciense, sou natural de Borda da Mata, Minas Gerais, estou com 26 anos e já sou professor simples aqui no Mosteiro. A minha história vocacional começa em 2017, depois de um período de discernimento. Eu ingressei no seminário da arquidiocese de Pouso Alegre, fiz o propedeústico, dois anos de filosofia, mas após discernir um pouco diante do Sacrário e seguindo o conselho do meu diretor, eu resolvi pedir um tempo, partiu de imensa decisão, porque eu estava um pouco curioso para saber sobre a vida religiosa. E após eu pedir esse tempo, eu saí do seminário, eu rezei muito, fui conhecer a vida religiosa, algumas congregações, e encontrei os monge cisterciense aqui em Clarabal. Na época eu nem tinha conhecimento da cidade que tinha aqui esta ordem. E comecei o meu processo aqui e logo depois, no fim do ano, eu ingressei. E vocês podem me perguntar, mas o que é cisterciense? De onde vem isso? A nossa ordem foi fundada em 1098, nós somos uma reforma da ordem dos Beneditinos, e os fundadores são Santo Roberto, Alberico e Estevão. Muitos acham que é São Bernardo, mas São Bernardo veio logo depois, no terceiro abaciado de Santo Estevão. E essa ordem foi fundada na França, habitualmente, num museu chamado Cister, mas rapidamente se expandiu, principalmente com a ajuda de São Bernardo. E chegou até aqui, em Clarabal, em 1950, a pedido do bispo da época de Guaxupé, Dom Hugo Bressani, ele chamou os cistercienses para ocupar a paróquia, ter um mosteiro aqui, mas também cuidar de paróquia. Então, em 1950, vem de Casa Mário, da nossa congregação, Dom Carmelo, Padre Justino, Dom Pedro, Irmão Livardo. E fundaram esse mosteiro. Em 1951, iniciou-se a construção, tudo com doação das pessoas, vizinhos, aqui de Clarabal e Biraci, e com a graça de Deus foi levantado esse belíssimo mosteiro. O carisma nosso, como eu disse, nós somos uma reforma dos Beneditinos. A ideia dos fundadores é deixar algo mais rígido, uma vida mais austera, com trabalho manual. Então, eu sempre falo que o monge, principalmente o monge cisterciense, é um homem, como diz o prólogo da regra de São Bento, que busca a Deus, que quer escutar a Deus, inclinar o seu coração a Deus. E aqui é isso que nós fazemos, nós vivemos uma vida, onde nós buscamos encontrar a Deus na comunidade, na vida de oração, na vida de trabalho. Nós temos trabalhos manuais, colheita de café, e também nós temos a paróquia também, como eu disse, é um diferencial do nosso mosteiro. Aqui também fazemos os três votos, Diferentemente das ordens mendicantes, nós fazemos o voto de conversão dos costumes, que entra pobreza, entra castidade. Fazemos o voto de obediência e de estabilidade, estabilidade em óculos. Prometemos morar sempre aqui no mosteiro e morrermos aqui no mosteiro. Então, eu sempre digo, a vida dos cistercienses é uma vida muito simples, mas uma vida muito bonita. É uma vida em que busca o monge unir-se a Deus em tudo. E esse ainda é o intuito da vida religiosa, unir-se a Deus. Então, esse seria um pouco do nosso carisma. E convido a todos aqueles que desejam conhecer a vida cisterciense, sejam jovens ou seja alguém que quer somente conhecer o mosteiro, a nos visitarmos. Você vai ser muito bem recebido. E, conforme São Bento diz, o hóspede, todos aqueles que batam a porta do mosteiro, deve ser recebido como o próprio Cristo. E é esse o nosso apostolado, a nossa missão. O que é isso? Obrigado.